Olá, estamos hoje aqui em plena casa de Yasmin Crisheira, que está ali, sim. E Júlia, onde Júlia está? Júlia está no banheiro, fazendo o que? Cocô. Vamos entrevistar Júlia. Júlia está rindo, mas nesse momento ela está sentada no trono fazendo cocô. Júlia, qual a consistência do cocô? Mole, durinho? Júlia não responde. Júlia está num momento, um momento pensativo de cocô e eu, eu e meu cocô. Ela está refletindo na vida. Enquanto isso, nós não temos imagens de Júlia, nós vamos esperar ela sair para ver a cara de felicidade. Júlia, você dedica seu cocô hoje para quem? Ela saiu! Júlia e seu cocô saiu. Vamos dar uma olhada. Que cheiro! Vamos dar uma olhada. O cheiro, vamos dar uma olhada, vamos ver. Olha, deu descarga, muito bem. Júlia deu descarga no seu cocô. Muito obrigado. Ficamos por hoje com nossa matéria extraordinária. Júlia e seu cocô. Vou botar...